Na tipologia, trabalha com os tipos textuais. Às vezes você fala assim, professor, o que quer dizer exatamente a tipologia textual? Então nós vamos pegar um tipo textual, por exemplo, chamado narração. O texto às vezes aparece para você lá, perguntando se o narrador é onisciente, se o narrador é onipresente. Aí vai lá fazendo perguntas se o texto é um texto narrativo. Aí você pensa, o que quer dizer isso aí, gente? Bom, narração é igual o quê? Narrar, tá vendo? Às vezes nós temos uma tipologia textual, que é um texto dissertativo. O texto dissertativo, ele tem o quê? Opinião. Aí você, o que é opinião, professor? Como assim opinião? É quando você tem um texto em que você tem uma opinião ali.